O número de adultos que sofre de diabetes em todo o mundo quadriplicou desde 1980. Em 2014 eram cerca de 422 milhões. Em Portugal, quase um milhão de pessoas com mais de 30 anos sofre de diabetes, doença que mata mais de 12 pessoas por dia no país. Estes dados foram revelados num relatório da Organização Mundial de Saúde. As pessoas com diabetes têm mais risco de sofrer mais complicações, problemas cardíacos, acidentes vasculares, doenças oculares, amputações e morte de prematura. Isto não devia acontecer. Comer melhor, mais atividade física, é necessário haver mais prevenção. Nos países menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, a situação tem-se vindo a agravar. No caso da Índia, o principal problema das pessoas que sofrem de doença é o acesso à insulina, um medicamento fundamental para o controle da diabetes.